Agora, eu queria que vocês acompanhassem comigo uma matéria bem bacana que eu fiz lá na Varta, onde tem um espaço de difusão tecnológica da Cooperativa Integrada e onde foi realizado o Agrotec 2024. Eu estou aqui no distrito da Varta, em Londrina, QG do Agrotec 2024. Pela primeira vez, a Cooperativa Integrada realizou o evento aqui no município de Londrina. Foram três dias na unidade de difusão tecnológica da Integrada. São 36 hectares e desses, 10 hectares foram utilizados para repassar conhecimento a cerca de 4 mil participantes. É o que a gente vai conferir a partir de agora. E para contar tudo para a gente de como foi esse evento, estou aqui com o Wellington Furlanete, que é gerente técnico da Integrada. Sucesso total, né Wellington? Sim, com certeza. A sétima edição da Agrotec, que aconteceu esse ano aqui no município de Londrina, na nova unidade de difusão tecnológica da Integrada, foi acima das expectativas. A Agrotec, desde o início, tem muito esse viés, uma característica muito forte, que a cooperativa julga como um valor necessário para o cooperado, que é levar conhecimento. E um evento como esse também consolida ainda mais a Integrada, que já é a décima maior cooperativa do Brasil, mostrando a força dela perante o seu cooperado. Sim, sim, sem dúvida. Então, acho que todo produtor que pôde estar presente vai estar levando tecnologia para a sua propriedade. Nós tivemos também, como novidade aqui, uma dinâmica de máquinas, onde foi apresentada uma pulverização através de drones. A cooperativa começou a trabalhar com esse equipamento recentemente, que é um equipamento que vem para somar na propriedade, para melhorar a tecnologia de aplicação em algumas condições. Então, acho que quem pôde estar presente realmente vai estar levando muito conhecimento para colocar em prática lá e produzir ainda mais. E agora a gente vai mostrar na prática um pouco do que foi apresentado aqui para os cooperados da agricultura de precisão. Quem vai explicar é o Wesley Brogio, que é desse setor aqui da cooperativa integrada. A gente está atrás de algumas máquinas aqui, né, Wesley? Queria que você explicasse para a gente, é algo muito novo e revolucionário também. Exatamente. Então, hoje nós trouxemos aqui no evento um dos serviços que nós estamos trazendo aqui para os nossos cooperados no setor da agricultura de precisão da integrada, que é a aplicação localizada de herbicida, né, o mapeamento digital de plantas daninhas. Então, hoje nós cedemos o serviço de aplicação localizada de herbicida. Como que funciona, né? Ele é uma tecnologia que realiza aplicação localizada. Então, a gente vai utilizar um vante para fazer o mapeamento da área, está identificando onde isso encontra as plantas daninhas. A partir disso, gerar um arquivo de aplicação, onde nós vamos estar colocando ali no pulverizador. Hoje também é possível colocar nos drones de aplicação. E a máquina vai estar executando a aplicação localizada. Só aplica onde tem a planta daninha. E nessa edição do Agrotec, também foram lançadas novas cultivares e muitas outras novidades. Quem vai falar um pouquinho para a gente é o Romildo Birello, que é gerente de insumos da cooperativa integrada. O que teve de bom aqui para os cooperados esse ano na sua área, Romildo? Nós tivemos o lançamento de novas cultivares, que são sojas tolerantes a mais lagartas do que a tecnologia lançada anteriormente, que era a tecnologia IPRO. E nessas novas cultivares, também se pensa nessa questão das mudanças climáticas, da tolerância maior ou a uma quantidade muito grande de chuva, ou a falta de chuva, ou um calor intenso. Como é que a agricultura está pesquisando tudo isso? Com a fronteira da soja aumentando e o plantio se estendendo para outras regiões, e aí você precisa ter cultivares que sejam também tolerantes a climas mais secos, solos mais arenosos. Então, nós temos aqui cultivares que, com boas chuvas, com uma boa adubação, num solo fértil, produzem demais. Porém, temos também cultivares mais rústicas, né? E nós temos cultivares que se adaptam a essas condições, sendo lançadas aqui no Agrotec esse ano. Legenda Adriana Zanotto